Já sei que você está muito curioso, assim como eu, para saber o que a produção está preparando. E você também precisa da sua ajuda, então vai preparando, vai se alongando. Sente no sofá, prepara a pipoca e vamos ver junto. O que podemos encontrar para a gente desvendar e descobrir o que está acontecendo. Então vamos lá, pode rodar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.